O que foi que Natal fez nos últimos 12 anos? Natal contribuiu excessivamente para o crescimento de Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amaranda. A Prefeitura de Natal, o Plano Diretor de Natal, expulsou as pessoas de Natal, a população, para essas outras cidades. E aí o que é que ocorre? As pessoas pagam os impostos lá, pagam o IPTU lá, mas recebem os serviços. Trabalha aqui, cobra as coisas aqui, né? A saúde é daqui, o emprego é daqui. Tudo daqui, lamentavelmente foi uma política errada. Olha, Gênero, não tem porquê ali, aquela orla da Ridinha, não ser só de grandes edifícios, grandes apartamentos, um negócio urbanizado, um restaurante. Gênero, você passar pela Via Costeira e por que ninguém tem coragem de enfrentar o problema do Parque das Dunas? Desde a época de, eu não sei se foi no governo Lavoso e eu, no governo Zé Agrippino, que quando foi criada a Via Costeira, tinha que poder edificar assim do lado direito, tinha que poder... Qual o problema de avançar 40, 50 metros para construir restaurantes, boatos, lojas, equipamento para urbanizar? As pessoas têm que chegar num hotel daquele ali, Gênero, e sair a pé. Sair a pé. Uma das coisas boas quando a gente viaja é você caminhar. Aliás.